E ainda aparece Eu sou do Mato Grosso Não, mas é muito tarde Porque daí eu tenho que acordar 6 horas Apenas no outro dia Daí eu não normo quase nada Obrigada, Pedro, pelas rosas Amém, né? Eu vou ficar muito feliz Acho que vai ser um dia muito feliz, perna Eu acho que é um sonho que dá no olho Ele tá me incomodando Eu fiz minha nutricão só o ano passado E tem alguns sonhos que tem que estar enroscando Toda vez que eu pentei Sim, caramelo Caramelo no vapor Ai, gente, eu acho que é isso Eu tô com muito sono Eu vou ter que ir ligar Oi, Thiago, amigualmente Lindo cabelo, obrigada Gente, alguém me manda 200 reais Pra fazer a macelagem no meu cabelo Porque a minha raiz Tá só a chapinha Eu não aguento mais fazer chapinha Toda vez que o meu cabelo ficou vermelho do nada Eu não aguento mais fazer chapinha Toda vez que eu lavo o cabelo Se alguém quiser me mandar Se quiser me traga, eu tô aceitando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Thiago? O que é isso? Não tenho certo Porque eu sou uma péssima insuficiência Nunca faço live Essa beleza Eu sou muito, né? Eu preciso desculpar com muito tempo E essa beleza tá descontada Acabada E não existe mais Olha, gente É o primeiro brilho de uma celular E isso aqui Não é nem metade Do que vocês estão vendo Enfim E não, Thiago Não dá Minha metina é muito cansativa Eu trabalho Sou CLT Trabalho eu quero pro dia Eu faço cada um todo dia Não dá pra abrir lá E aqui no dia Não dou conta Fica louca Deixa seu pix no meu privado Que eu te mando Será? Você namora? Não, gente Não namoro Tenho 22 anos Não namoro Você me deixou daquele jeito Você Ah? E a mandaria Gente, tô precisando De 200 reais No pix Pra fazer o meu cabelo Alguém me manda Por favor Eu vou jogar Free Fire Faz muitos anos que eu jogo Nem lembro Sério Você tem 123 anos Graciano Pois é Porque eu Abri a live hoje, né? Mas já faz A verdade é que Desde a época Que eu fazia live Todo dia Eu já precisava Fazer seu live Só que eu nunca falei Nunca falei isso pra vocês Deixa eu ir aqui Que eu vou recolher minhas traias Enquanto eu falo com vocês Manda Vintas Você mandaram Degrader Que que é isso? Tá bom Guilherme Pode deixar 2 reais Ou um isso Mestre 2 reais Fred Ai ai Raspa o cabelo Igual Não, gente Eu preciso De 200 reais Pra fazer a mensagem Não posso caspar no cabelo Muito lindo Obrigada, gente Eu estou detonada Como vocês tem Coragem de flor Isso é lindo O cotinho Tá caindo É pra mim Não é nem uma cortina É uma Como é que fala? Um bonecaute De onde você É do Mato Grosso De onde a gente enxergou Calorei Todo dia É de cozinha Não tem um dia Que não esteja quente Nessa cidade Gosto de ir Mato Grosso É Sinop Ai, gente Eu estou com sono Não estou conseguindo mais Nascucinar Eu vou de pijama No tempo passando Eu comprei esse bichinho É a primeira vez que eu usei ele hoje Só que eu acho que ele é muito comprido Que ele fez de piscina Sabe? Não é uma cena Eu quero dizer O bichinho Na verdade Ele é um macacão Olha Essa partinha Aqui É um shorts Mas ele parece um bichinho Só que eu queria que ele fosse mais coro Não, não Vamos tentar E eu mando o pincinho Que eu faço agora pra você Não manda A gente vai me tornando um oi Que nem eu vou mandar meu pincinho Eu estou precisando De 200 reais Mentira O que vocês fizerem Já é de bem grato Eu preciso fazer meu cabelo Eu mando a mão Para os cabelos Para te fortalecer O meu cabelo está prezendo muito Portalecimento Portilagem Enquanto eu estou organizando Minhas coisas para deitar Eu vou falando com vocês Depois já está bom Mas aqui está com Eu sei que eu fiz chapinha Sabe Mas quando ele seca natural A raiz ele já tem tudo ondulado E eu não gosto As pessoas que me comandam Cacacá Eu não entendo Vocês estão rindo Eu tenho cara de palhaça Adriana eu quero fix Travendo o seu laje No meu cabelo Obrigada César Isso gente Se vocês não querem Minha megapix Mantem presente Já contribuem Para eu fazer A minha salária Eu tenho que gerar uma chave aleatória Porque é o meu nome No meu pizza Aí não rola Obrigada Thiago Pelo presente Olha eu lá Que linda E agora eu estou assim Acabada E agora eu vou fazer